12h09, estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai trazer agora essa notícia. Minha gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, quando eu vi esse vídeo aqui, eu não tava acreditando. A ousadia é tamanha que você custa acreditar nas imagens que estão circulando na internet. As imagens de um bandido roubando a arma do policial militar depois de ter sido abordado. Olha só que situação o caso aconteceu no Mundo Novo e quem vai trazer as informações pra gente é o nosso Bruno Fonseca, que foi cedo hoje fazer a ronda policial do programa da comunidade e é ele quem traz o destaque aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, a gente vai ver agora esse vídeo aí em que este homem tem aí uma briga corporal com um policial militar aqui na rua Guajatuba, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Tudo aconteceu devido aí a polícia ter recebido uma denúncia pelo tráfico de drogas dizendo aí que este Bocão, que ele é conhecido aqui na área como Bocão, estava fazendo aí esse tipo de crime, né, o tráfico de drogas aqui nessa região. Foi quando a polícia chegou aqui, de acordo com testemunhas, chegou na esquina aqui da Guajatuba, deixou a viatura guardada ali, escondida pra estratégia, né, pra tentar pegar em flagrante este rapaz. Foi aí que a polícia chegou até ele, um policial apenas, e a gente tá vendo aí esse vídeo nessa luta aí do policial contra o bandido. E acredite, o bandido conseguiu ainda roubar a arma do policial, Márcia, e ele correu até este beco aqui da rua 18. Aí vamos ver aqui nas imagens de Anderson Tavares, nesse momento, o que o bandido fez, viu, Márcia? O que o bandido fez? Pegou a arma do policial e entrou aqui, ó, nessas proximidades aqui e sumiu, Márcia. E aí sumiu e até agora ainda não foi encontrado. Ele quase cai dentro desse bueiro aqui que tá sem tampa, viu, Márcia? E aí o policial, nesse momento, a gente entrou em contato aí, né, com o sexto DIP, e até agora não foi registrado nenhum boletim de ocorrência. E a polícia ainda aí deve investigar esse caso, né, e ver o que existe aí por trás deste vídeo que aconteceu aqui na Cidade Nova. E olha só, Márcia, a gente vai falar agora sobre um outro caso. O sargento da PM Israel Azevedo Vieira reagiu a uma abordagem policial militar e, em consequência, lesionou um dos policiais militares que atendia a ocorrência. Ainda durante a ação, ele desacatou o tenente que estava à frente da ocorrência. A guarnição policial militar foi atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, tendo como autor o PM Israel Vieira lotado na Secretaria de Segurança Pública, Márcia. Em razão disso, o sargento foi apresentado no 12º DIP e autuado por crime de disparo de arma de fogo. Em seguida, foi apresentado à Diretoria de Justiça e Disciplina, onde foi flagranteado pelos crimes de violência contra militar de serviço, em concurso pela prática de crime de desacato a superior. O policial militar flagranteado encontra-se recolhido no núcleo prisional da PM Amazonas e está à disposição da Justiça Militar Estadual. Bruno Fonseca, paro agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Eu fico imaginando os policiais militares tendo que conter os seus pares, né? Que dilema que eles devem viver. E olha, gente, deixa eu dar uma boa notícia pra vocês. Esse aí já foi preso. Esse aí, o Boca, já foi preso. A polícia rapidamente foi lá, resolveu o problema do Boca. O Boca precisava tomar uma cadeia pra acalmar um pouco a cabeça dele, que ele tava muito nervosinho, achando que podia sair impune de um atentado como esse. Olha aí, ó. Ele foi preso, viu? Esse corajoso aqui, ó. Que é coragem pra atacar a polícia e roubar a arma, ele tem coragem pra trabalhar, ele não tem. Tá aí, ó. Foi preso. Já foi preso. Já está no centro de detenção provisória. E aí vai ficar agora à disposição da Justiça. O policial militar que teve a arma roubada foi pego, com toda certeza, de surpresa, porque ele jamais ia imaginar essa ousadia, porque ninguém podia imaginar isso, que em plena luz do dia ele fosse capaz de, um caboclo desse aqui, fosse capaz de roubar o policial militar, roubar a arma. O caba lá na farda, com colete, trabalhando. E o cara, olha lá, ele negatilha a arma. Como quem diz assim, não corre não atrás de mim, porque eu tiro e te mato. Pai de família, que é o policial militar, óbvio que ele não vai arriscar a própria vida dele pra poder prender o caboclo que não tem nada a perder. Não tem nem a vida pra perder, porque a vida dele já tá perdida há muito tempo. Quando ele usa a vida dele pra fazer essa desgraça com a comunidade, pra traficar, pra se meter com crime, pra fazer coisa errada, a vida dele já tá perdida. É uma vida inútil, né? Pode voltar a ser útil? Pode. Mas por enquanto a vida ainda tá inútil. Fazendo maldade, fazendo pior pras pessoas. E ainda ameaça um policial militar, que já atrapalha com tanta dificuldade, mas ainda bem que ele já foi preso. Agora, o segundo caso que o Bruno Fonseca trouxe pra gente, que foi do sargento, que acabou aí sendo preso, né? Também vai lá resolver a situação lá com a companhia. O que é, diretor? O que é que eu chame aqui? O preso? Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, na tarde de domingo, um detento morreu, depois de passar mal no Instituto Penal Antônio Trindade. Quem vai trazer os detalhes pra gente, os destaques aqui na tela, é a Priscila Mello, que vai contar direitinho que história foi essa, porque parece que o detento já tava internado e acabou passando mal, e mesmo com a ajuda do médico, ele morreu lá dentro da enfermaria do IPAT. Priscila, conta essa história pra gente. O detento foi identificado como Jefferson Marcelo Valentim. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, ele estava na enfermaria do IPAT desde a última sexta-feira por causa de dores na perna. No início da tarde desse domingo, o detento se queixou das fortes dores, estava com pressão alta e coceira nos membros inferiores. A técnica de enfermagem, que estava de plantão, chamou uma escolta médica para que Jefferson fosse levado para um hospital. Mas quando eles chegaram lá, o interno já estava morto. Agora, a SEAP aguarda a conclusão do laudo do IML, que vai dizer a causa da morte. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello, e a gente vai acompanhar, porque é estranho, viu? Tava com problema nas pernas, as pernas começaram a coçar, ele começou a passar mal e morreu? Estranho isso, viu? A gente não pode esquecer que já houve casos de dois irmãos que morreram de overdose dentro da cadeia, que eu chamei a atenção aqui no programa da comunidade, que era muito estranho, e depois circulou um áudio aí dizendo que era assim que eles estavam matando as pessoas. Eles se matando lá dentro, simulando overdoses. Simulando. Obrigava a pessoa a usar droga até ter uma overdose, e aí depois se descobriu aí que eram os próprios presos que estavam ocasionando isso. Então, enfim, não estou dizendo que é esse o caso, não, do Jefferson. Jefferson Marcelo Valentim, mas que é estranho, é muito estranho a forma como ele morreu. Coceira, coçou a perna, enxou, sei lá o que foi que aconteceu, e ele foi preso por tráfico de drogas e a associação para o tráfico. 12h16, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou aquele momento de dica, dica aqui na tela do programa e a dica é para você. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Imecap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Imecap Hair funciona de verdade. Viu aí? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige Imecap Hair. Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. Doze horas e dezessete minutos, como se não bastasse toda a agonia que a gente vem enfrentando da crise, com ICMS, aumento de ICMS, tudo aquilo. Agora a gente vai amargar mais um aumento da gasolina, que mais uma vez deixou óbvios consumidores insatisfeitos. E olha, eu vou dizer, viu, o preço do litro já é considerado o maior dos últimos 13 anos. 13! Quem vai trazer os detalhes presentes na reportagem aqui na tela é o Fred Rocha. Vamos assistir, porque todo mundo que tem carro vai reclamar e quem não tem também, porque o aumento da gasolina aumenta também o produto final. Porque como é que chega produto aqui? Não é por meio de transporte? Pois é, usa gasolina. Há uma semana, era possível encontrar o litro da gasolina a R$ 2,99, mas agora esta placa mostra que o preço está mais salgado. É, tudo que é bom dura pouco. A última vez que eu abasteci, tinha até uma diferença de um posto para o outro, mas agora não tem para onde fugir, não. E aumentou bem, né? A reclamação é porque todos os combustíveis tiveram aumento. Neste posto, a gasolina foi para R$ 4,34 e o diesel para R$ 3,49. Difícil para quem é prestanista e trabalha com cobranças. O acréscimo no gasto é inevitável. Você acha que a partir de agora você vai gastar quanto a mais para fazer o seu trabalho? Bem, quase... Vamos dizer, quase 40% a mais, né? Veja só a situação deste taxista. Gastava R$ 300 por semana para colocar 100 litros de gasolina. Agora vai desembolsar R$ 434 para abastecer a mesma quantidade. Ou seja, vai tirar a mais do bolso R$ 134 por semana. Você soma no mês R$ 500,00, arredondando, e coloca em R$ 12,00, né? Um ano... É uma prestação no carro, né? Em alguns postos, o aumento no valor dos combustíveis é gradativo. Isso porque ainda tem posto vendendo o estoque comprado mais barato. Por isso, neste aqui, na Djalma Batista, a gasolina está R$ 3,99, o diesel R$ 3,39 e o álcool R$ 3,59. Eu encontrei ainda R$ 3,19, mas lá para a zona sul da Cachoeirinha. Se você se apressar aí, ainda pode encontrar a gasolina até mais barata a R$ 3,85, mas é bom correr, porque nos próximos dias poderemos ter outro reajuste. É fato que os motoristas já se depararam várias vezes com o sobe e desce no preço dos combustíveis, mas dessa vez foi demais. Só para você ter ideia, esta é a maior alta registrada em 13 anos. E acredite, o pior ainda está por vir. Já tem a pauta do ICMS, que é a cada 15 dias. No dia 30 e no dia 15 são revisadas a pauta do ICMS. Então poderá ter nova surpresa. Os combustíveis mais caros será como um efeito cascata. Nos próximos dias, o transporte público pode ficar mais caro, além de alguns produtos. Entre todas as coisas, os alimentos talvez seja a maior preocupação. Você deixar de comprar roupa, você deixar de comprar sapato, você deixar de comprar motocicleta, carro, é uma coisa. Agora, você deixar de comprar comida porque aumentou o preço, aí a coisa fica muito pior porque entra na questão do padrão de vida. O aumento nas bombas é reflexo do reajuste no pisco a fins. É que o governo federal quer arrecadar quase 10 bilhões e meio de reais até o fim deste ano para tentar diminuir o déficit, que já é de 134 bilhões de reais. É, mais uma vez, o rombo das contas públicas sobrou para os trabalhadores. É, vai ter que pagar o pato, né? Enquanto a população precisa de produto mais barato, acaba pagando o preço mais caro. Sempre sobra para a gente, né? Aí o pobre do Fred virou o mensageiro da agonia, que ele está dando a má notícia do aumento da gasolina e na passagem ele diz que pode ficar pior. E aí vem ele dizendo que pode ficar pior ainda. R$ 4,34, quase R$ 4,35, é R$ 4,34, R$ 4,39. A gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. R$ 5,35, é R$ 4,37. R$ 5,35. R$ 5,35. R$ 5,35. Legenda por Sônia Ruberti